E olha só, gente, o passado é importante na vida de qualquer pessoa ou lugar, né? Pensando nisso, um historiador está reunindo memórias de Guarujá para que as atuais e as futuras gerações possam conhecer melhor a cidade. Um colecionador de histórias. Podemos chamar assim o escritor Henrique Dias, que se dedica para reunir e preservar a história da cidade da família e que vive desde os três anos, Guarujá. Começou com a chegada dos meus avós aqui no Guarujá em 1939. E a maioria dessa família foi trabalhar no grande hotel Eno Cassino, que eram os dois polos de emprego da cidade. E aí, a partir de então, a gente tem essa ligação com a história do Guarujá, principalmente com aqui o Centro Pitangueiras. Eu me sinto guarujáense, né? Eu tenho dupla cidadania. Sou paranaense e guarujáense. Com tantas histórias, criou o Centro de Documentação e Memória de Guarujá quando percebeu, durante o curso de História, a falta de registros históricos da cidade. Em pouco mais de um ano, o acervo já reúne cerca de 150 peças entre maquetes, bustos, quadros e fotografias. Parte dele está exposto em um shopping na rua Mário Ribeiro, número 357, no centro da cidade. Imagens como essa, da entrega da barca Ademar de Barros, em 1963, ou da Praça 14 Bis, no distrito de Vicente de Carvalho, na década de 80. O Guarujá tem uma história impressionante, né? Nós tivemos aqui os povos do Sambaquis, né? Há vários milênios, cinco, seis milênios, estamos falando de 5 mil anos, no mínimo. Depois vieram os povos indígenas e, há mais de 500 anos, aqui o Guarujá foi um dos primeiros lugares onde chegaram as naus portuguesas, em 1502, né? Elas aportaram no lado do Guarujá, na Praia do Góis. E o Guarujá tem uma história impressionante, com vários vultos da nossa história, passando por aqui, como a família Andrada e Silva, né? José Bonifácio de Andrada, o padre Anchieta esteve aqui, rezou missa aqui. O primeiro livro escrito sobre o Brasil foi aqui no Guarujá, é citado a nossa ilha, né? Que foi do Hans Staden, isso em 1547. E, nossa, é uma infinidade de assuntos, é interminável. Henrique está escrevendo o seu sétimo livro, o segundo que conta a história da cidade de Guarujá. E conta com a parceira, que é fundamental para colocar nas páginas ainda mais registros e curiosidades da cidade. É muito gratificante, porque, afinal de contas, o Henrique, para mim, é um exemplo de vida, porque ele é muito determinado no que faz. E isso anima bastante a gente, né? E conhecer a história do Guarujá, que, apesar de eu estar praticamente uns 40 anos morando aqui na cidade, porque eu também não sou filho da cidade, né? Eu conheci bastante da história a partir do momento que tive contato com a obra do Henrique. A deficiência visual não o impede de continuar o trabalho. E é assim, ouvindo e contando histórias, nas páginas dos livros e nas redes sociais, que ele preserva, para o futuro, o passado tão importante da chamada Pérola do Atlântico. A preservação da história, ela está ligada diretamente com o sentimento de pertencimento, né? Quanto mais a pessoa conhece a sua cidade, a história da sua cidade, mais ela se sente uma pessoa daquela sociedade. E ela passa a defender aquele território com mais carinho e amor. Que bacana, né? O Guarujá na Veia tem o apoio cultural da livraria Edebux. E lá você encontra o livro A História de Guarujá, edição de luxo.